Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança Pois é, eu vou falar hoje sobre um canal que com certeza gera muita polêmica Mas mesmo assim eu acho que vale a pena ser falado Que a Rede Globo, ela ainda é imbatível na audiência E o que acontece, já tentaram mudar ela É ver por outros meios, SBT, Record e RedeTV e afins Já tentaram ver se essa audiência dieta dela, essa liderança dela Era real mesmo ou se era uma manipulação do Ibope E no final descobriam que a audiência dela era 26% maior ainda do que é esperado Bom, mas não é sobre isso que eu quero falar Basicamente, apesar dela ter perdido grandes nomes como Faustão Ter perdido a Fórmula 1 Ter perdido os campeonatos estaduais pra Record e a Libertadores pra SBT Ela ainda continua sendo a maior produtora de conteúdo Em termos de televisão do país E quando eu digo conteúdo, eu quero dizer conteúdo exportável Como assim? Basicamente é uma coisa que você pode ver Que daqui a alguns anos você poderia ver na Netflix Ou em outro sistema de streaming Que não vem ao caso em se falar Mas o que eu quero dizer é o seguinte Ela é a única que produz conteúdo exportável De qualidade E não... Obviamente ela também produz, como os outros canais Fribolidades Pra... Acalmar o tempo Um exemplo disso é a Luciano Buc E por mais que ela seja realmente manipuladora Um exemplo disso é a campanha dela Que ela faz Contra... O presidente Bolsonaro Não contra a direita Mas contra o presidente Bolsonaro E isso tá bem visto entre os seus... Entre os seus jornalistas A Globo ainda continua sendo o maior Canal de televisão do Brasil E ela continua sendo imbatível Ela... Apesar de ela estar perdendo qualidade As novelas dela estão... Caindo... Em políticas identitárias E não só isso Por exemplo, tem... Várias novelas Onde o... Um protagonista é corno E é... E aceita a cornitude Assume filho de outro homem E por aí vai E... Então assim... Eu digo é assim A Globo É uma emissora Que nós devemos amar? Ainda não Ainda assim Quer dizer Por quê? Porque ela Ainda produz conteúdo de qualidade E ainda há chance De reverter essa situação Ela tá querendo... Ela tá renovando seus quadros É... Demitindo certos... Atores Certas pessoas Reduzindo seus quadros Mas mesmo assim Ela tá... Ela tá ainda se renovando Se prontificando Pro século XXI É que nem ao contrário Do SBT E da Record Por exemplo Eu não vejo motivo nenhum Pra assistir os... Scremes dele Os programas de... Na televisão E bom Basicamente Eu admito Que eu não sou Um grande fã da Globo Tirando o Ana Maria Braga E o futebol Não tem muito o que assistir lá Não... Eu não sou fã de novela Nem nada Mas mesmo assim Eu acho que ela ainda Continua sendo Uma produtora de qualidade Produz séries boas Tá investindo no... Streaming Que é essa tendência Do futuro A internet E os outros canais Eles estão ficando Cada vez mais pra trás A Record ainda... Avança um pouco Pra... Aí de streaming Pra... Aí de streaming Com o... Record Plus Mas mesmo assim Ela ainda não tem Conteúdo de qualidade Como eu digo Coisas... Enlatadas Que se possam ser Exportadas Nos próprios países E como eu disse Que futuramente Poderiam estar em Programas de streaming Certo? Não que por exemplo A Band Que é o canal Que eu mais assisto Por causa do... Como chama? Master Chef Isso daí não é só Porque eu sou gorda Porque o programa É bom mesmo É... E a Fórmula 1 E a luta SFT Né? Não é porque... Por causa disso Também não é produtora De conteúdo exportável Apesar de ter o Master Chef Em um serviço de streaming Todas as temporadas Muito legal Mas mesmo assim O que eu quero dizer Principalmente É que a Globo Ainda é a maior Produtora Audiovisual Num Brasil E da América Latina E se não tivesse A Disney Pra ela competir Ela seria A maior Do mundo Ela pede Pra ABC Mas ela é Uma grande Produtora De conteúdo Os filmes De maior Sucesso Ainda Em termos De bilheteria Ainda são As Globo Chanchadas E aí Não vou Questionar Na questão Que existe Qualidade Porque Em alguns casos Ela é bem Duvidosa E também Não vou Entrar No quesito Relevância Mas eu posso Dizer Que a Globo Ainda é a maior Produtora De audiovisual Do Brasil E isso Independente De ela ter Apoio Ou não Do governo Federal Ou de qualquer Órgão Estatal Ela ainda É a maior Produtora A mais Lucrativa E a mais E a maior Em tudo Maior Em tudo Maior Em estrutura Maior Em talentos Maior Em técnicos Maior Em Praticamente Tudo Que se Possa Dizer E o que Eu quero Dizer Com isso Quer dizer Que a Globo É imbatível Não Mas eu diria Que em nível De Brasil Não tem Quem Que faça Concorrência Eu diria Diga-se De passagem A única Empresa Que chegou A fazer Concorrência De fato Com a Globo Isso faz Mais de 20 anos Foi a Manchete Isso faz Quase 30 anos Na verdade Pensar Nos Tempos Que a Manchete E dias Passarem Hoje 2022 A Globo Tenta Superar O Trauma De ter Perdido Recorde De Audiência Que é De Pantanal Da Manchete Nos anos Em 1990 Até Hoje O maior Recorde De Audiência É Dela De média De audiência De 40 Pontos E Assim É De qualquer Forma É É Ela não Tem concorrência No Brasil Em termos De produção Audiovisual Ela é A Maior Ela é A Melhor Pra Apesar Apesar As Produções Dela Têm Caído De Qualidade Sim Principalmente Por Ela ter Começado A se Enquadrar Nesses Negócios De Ideologia De Gênero E por Aí vai Porque Não Nunca Eu Tenha Algo Contra Isso Mas É Porque Simplesmente É Cansativo Você Quando Você Quer Entretenimento Você Não Quer Ser Educado E Assim A Televisão Entretenimento Educa Sim Mas Existem Módos Métodos Mais Sutil De Fazer Isso E Sem Falar Do Modo Como Ela Lidou Com A Pandemia Boa Parte Da Paranóia Que As Pessoas Tem É Proveniente Da Globo Certo Ela Com Graus Vai Ela E Por Aí Vai Então É Como Eu Digo Só Para Finalizar É Ainda Possível Amar A Rede Globo É Ainda Possível Ela É Imbatível Ainda Em Termos De Produção Audiovisual No Brasil E Eu Digo É Que Concorrer Com Ela É Bem Difícil Mas Não É Impossível Eu Sou Urbano Granoposos Para Entrar em Contato Comigo Pode Ser Pela DM Ou Pelo Instagram Ou Pelo Twitter Até A Próxima